Seja bem-vindo a essa resolução. Numa prova de matemática, um grupo de alunos obteve nota 4, outro grupo obteve nota 6 e alguns alunos obtiveram nota 7. É correto afirmar que a nota média desses alunos nessa prova foi. Então, como nós temos aqui alunos que têm nota, a nota mínima é 4 e a nota máxima é 7, eu vou fazer aqui o seguinte, uma demonstração. Se eu tiver aqui 3 alunos com a nota 4, 4 mais 4 mais 4 e dividir por 3, fazendo a média, seria quanto? 12 por 3, que daria 4. Agora, se nesse grupo eu inserir um elemento diferente do 4, 4 mais 4 mais 1, 6, por exemplo, e dividir por 3, olha o que acontece. Ficaria o quê? 4 mais 4, 8, mais 6, 14. 14 dividir por 3, daria um número maior do que 4. Por que isso acontece? Porque eu tenho um elemento que é maior do que o 4. Então, ele vai fazer com que a média suba. Então, como nessa questão ele fala que tem alunos que têm nota 6 e 7, quando você inclui no grupo, por exemplo, 4 mais 4, mais 6, mais 7, você já tem elementos aqui que são maiores do que o 4. Então, isso aqui, a média, independente da quantidade de elementos, vai ser um número maior do que 4. Aqui, no caso, eu coloquei 4 elementos. Então, a média aqui vai ser maior do que 4. Então, a letra A você pode descartar, porque a média não vai ser menor do que 4, não vai ser igual a 4, ela vai ser maior do que 4. Agora, nós teríamos só a resposta C. Eu vou fazer com 7 também, a mesma lógica, para vocês verem que vai dar menor do que o 7. Como é que funcionaria? Como eu tenho aqui 7, vou colocar aqui mais 7, mais 7, 3 vezes 7, 21, né? 21 por 3, daria a média 7. Ok. Agora, se eu trocar um elemento desse aqui, o último elemento, por um número menor, então, eu coloco 7, mais 7, mais 6, e dividir aqui por 3, ou mais 4, você vai ver que vai ter o quê? 20 dividido por 3, que vai ser um número menor do que 7. Então, como eu vou ter que incluir os elementos na média do 7, eu vou ter que incluir o 6 e o 4, então, vai ser menor que 7. A alternativa correta é a letra C. Te vejo na próxima resolução.